Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar Pessoal, fui surpreendido hoje, logo cedo, com uma gameplay incrível da campanha do Halo Infinity E eu quero dar uma olhada junto com vocês, que eu sei que muita gente que segue o canal é fã da franquia Embora eu meta o pau no jogo, muita gente vem aqui pra ver a minha opinião Eu joguei o multiplayer do Halo, achei ok, não gosto de multiplayer, todo mundo sabe que eu acho muito chato você ficar ali se matando a esmo e tal Achei que estava bem feitinho, teve gente falando que eu passei pano pro jogo e tal Eu acho que eu fui bem honesto com o que eu vi Eu estou jogando o Half-Life 1, aquele remake Black Mesa que foi feito na Source Engine refeito pelos fãs E estou achando bem bacana Então isso acabou me animando até um pouco mais pra campanha do Halo Porque a galera fala que o Halo tem uma história bem maneira, tem uma lore bem maneira E no caso do Half-Life é um jogo completamente datado, mesmo sendo um jogo completamente datado, eu estou me divertindo bastante Acompanha lá nas lives, a gente está na reta final do Black Mesa, lá na nimo.tv barra louco baltar Se inscreve no canal aqui, é muito importante que você se inscreva no canal A galera está chegando aí, voltou a se inscrever no canal finalmente, oh glória Curte o vídeo e compartilha, se você gostar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte se você for comprar um supercomputador pra rodar o Halo Infinity em 8K a 35fps E também a Amazon, tudo que você comprar na Amazon, inclusive de console de nova geração Você vai estar ajudando o canal Vamos lá dar uma olhada nessa gameplay incrível da campanha do Halo Infinity E torcer, é claro, pra que seja um grande jogo Vamos lá Since the beginning, Halo was about Master Chief and Cortana Partners protecting humanity But that is now a distant memory A Cortana do Windows é por causa do Halo? É, você não sabia não Vamos lá, porra Humanidade está lutando por sobrevivência Os banheiros estão crescendo, derrotando nossos heróis E estão tomando controle do Zeta Halo Nós precisamos de um salvador Nós precisamos de esperança Nós precisamos de Spartan 117, Master Chief O 117 do Chief Também era... É por causa do Master Chief daqui? Do Chief da Mil Grau? Pra mim era por causa do 171 ou o contrário Eu pensei que fosse isso Nós temos uma nova missão, soldado O que é isso? O que está lá? Uma arma Quantas referências, mano Quantas ferências precisam? Quantas ferências precisam? e descobrir a verdadeira liberdade spartan na experiência mais ampla e abençoe-se de HALO Mas o Chief não estará solto na jornada Física foda-se! É igual a física do Half-Life, do Black Mesa, de 1998 É a mesma coisa Retrieve um novo AI, codename The Weapon Há seis meses, onde você está? Está feliz, robô? Pô, Romulo está acabando O que aconteceu com a Cortana? Eu fui criada para deslocar a Cortana, mas eu não sei porquê O que ela fez que estava tão errado? Ordem recebida, estande-se Puta que me pariu Caralho, os caras tiveram coragem de botar isso no trailer do jogo, cara! Olha essa porra Puta que me pariu Caralho, olha só! Olha isso aqui, cara! Olha o tamanho da arma do boneco em relação à nave Ele vai chegar perto, olha aqui! O tamanho da arma em relação à cabine é a botar a perspectiva Agora vai mudar, olha! Puta que me pariu! Olha, cara! Isso é implicância minha ou é bizarro? Olha o tamanho da nave em relação A esse negócio que tem aqui Esse painel aqui, olha! Olha, o tamanho da nave e o tamanho do painel ali Aí tu entra aqui Mudou? Caralho, mudou ou não mudou? Não sei, cara! Não sei se estou ficando doido Meu Deus do céu! Bota aí nos comentários, galera! É bizarro ou não é bizarro ou estou ficando maluco? Alguém no Zeta Halo Um mundo amado cheio de maravilha, mistério e perigo Mas isso é para os fãs É só para os fãs Baltar É para os fãs O game sempre foi assim Baltar Você quer mudar o game Os games Baltar 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 Meu Deus Baltar Você só reclama O game está incrível É tudo isso que os fãs pediram Baltar 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 Nos cacau Mestre E os remenantes do Unic A vitória já é nossa Nós toques No padrão A farra de abandonada E a defensa que está expandida à britânia construindo fritas fortes e tranças com ninguém para atingê-los até agora Aí, igualzinho Rockland. Caralho, dói uma porrada de tiro no bicho, o bicho não morre. Ó, o tiro não serve pra nada. Dá ali uma cotovelada no macacão do Axe, ele cai ali, torto, cai fudido. Pra que esse robô usa essa porra dessa arma, cara, que não serve de nada? É uma fácil sair dando cotovelada em todo mundo. Caralho, é um pulo. É igual o DOOM, sei lá, cara. Do começo da saga Halo, Master Chief foi um herói, pronto para lutar e vencer contra as odds impossíveis. Caralho, esse carro é ridículo, cara. É você? Você está seguro agora. Você está seguro agora. Olha, galera, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que... Olha, cara. Olha, cara. Mas, o que se é um amigo? Não é. Não é. Não é. Caralho. Olha o Janova. Olha o Janova da Master Chief. Janova. Ah, é porque ele sabe que o tiro dele não serve de porra nenhuma, então ele dá o Janova e já mete a cotovelada. Olha. Psh. Caralho, sensacional. O Janova. A primeira vez, pra mim, eu vou te dar o Janova. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Canto, cara. O Janova do Janova. O que temos aqui? Atirar! Lá, velho! Mãe! Mãe, velho! O que temos aqui? O que é que você faz? O que é que você faz? Você vê isso? Poderia ser útil. Se você gosta desse tipo de coisa. Oh, eu gosto. Oh, eu gosto. Halo Infinite nos permite todos se tornar o mestre-chefe fazendo o que os Spartans fazem melhor. Defiando as chances de derrubar os banidos. Tem que ter um aviso do Jenovel e que cerca de arrasta. Isso não será uma luta fácil. O mestre-chefe vai levar de favoritos e de surpresa novos atingentes. Como os esmeralversos águil. Um sábado sábado chamado Jega Erdomnay. Diga, bom-a-dia. Olhe, mestre! Ele parece ...grasado. E um coisa mais triste. Licença... Meu Deus do céu, caralho, o robô tá feliz pra caralho, mãe, que o Chief apareceu depois de 5 anos, olha essa porra. Olha lá, Chief. Ele parece... Ele parece... Ele parece... Olha lá. Olha lá, Chief. Ele parece... Olha lá, Chief. E algo ainda mais afastante. Ele parece... 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 Exploring this vast and fractured world will put Spartan 117 to the ultimate test. But where there is courage, there is hope. Welcome to the new era of Halo. Caralho... Caralho... Engraçadão. Caralho... E macacão do X. Vamos lá. Olha, galera. Sinceramente, cara. Com toda a sinceridade, eu achei uma merda. Esperamos... Esperamos... Precisamos de Spartan... O que está lá? Tipo um... Farcroi de robô, tá ligado? Vai ficar andando por aí, matando essas tartarugas ninja aqui. Olha essa porra, cara. Olha essa porra, cara. Caralho... Mas Chief não estará se sozinho na jornada. A sua primeira missão... É ser... Física de 1998 também. A gente já viu que é física na gameplay da... A lá, a lá, a lá, a lá, a lá. Ah, passou cinco anos, cara. Onde você esteve, Chief? Onde você esteve na Deep Web, né? Onde você esteve na Deep Web, né? Se seguindo os eventos do Halo 5, Master Chief está procurando a resposta a uma pergunta? Uma pergunta problemática. O que aconteceu com a Cortana? Eu fui criada para deslocar a Cortana, mas eu não sei porquê. O que ela fez que estava tão errado? A resposta está em algum lugar no Zeta-Halo. Um mundo amado, cheio, misterio e perigo. Caralho, olha. Ali a destruição foi maneira, né? Porra, cara. Olha o bicho, cara. Meu Deus. Um dinossauro, cara. Olha lá. Caralho, parece o Roy da família dinossauro. Só faltou o bracinho. Os inimigos supercarismáticos. Os inimigos supercarismáticos. Os inimigos supercarismáticos. O fã não quer o que você quer, Baltar. O funk é outra coisa. Caralho, olha. Aliás, o funk é o mesmo jogo, sempre. Caralho, olha o bonecão. Genericão. Genericão. Caralho, o maluco dá o pulo na parada, o cara. O cara, foda-se. O cara segura a parada ali. Fica segurando mesmo. Caralho, olha. É isso aí, ó. Até porque se ele soltasse, ele ia sair voando, né? Que vozinha merda também desse boneco. Pelo que eu entendi, é, o Chief desce ali. Tem a base, igual o Far Cry. Tem umas bases. E você fica ali matando os bichos. Ah, vai ali matar uma base, vai ali matar outra base e tal. Depois que você matar muita base, você vai lá pro online combar. Online tipo Dash, né? Olha o tamaninho do Chief aqui pro... Aqui dá pra perceber. Olha o tamanho do Chief pro tamanho do robô. Do monstrão aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Ele fica pequeno ou não fica nessa porra, cara? Eu não consegui entender essa perspectiva, cara. Porque quando você sai daqui, esse bichinho é pequenininho. E agora ele tá do tamanho do boneco aqui. Ah, não... Tá estranho essa porra. Eu tinha sentido essa porra já antes. De novo, velho. Nossa, que combagem, mano. Olha lá, quer ver? Aqui o boneco é pequenininho, ó. Olha lá, olha lá. Essa aí é a maior já. Essa aí é a maior já. Vocês veem isso? Clique-lhe. Olha lá, o tanque parece no tamanho real. Clique-lhe. Os outros negócios não parecem. Caralho, galera Olha, eu achei Sei lá, desnecessário Pra fazer essa porra aqui, nem faz Pra mim, nem faz Essa merda vai estar de graça no Game Pass mesmo Eu vou testar aqui E a gente pode fazer uma zoeira incrível lá Zerando essa campanha na Nimo, né Imagina quanta zoeira Não vai ter na campanha desse jogo aqui Quanto nós não iremos Rir juntos Pessoal, vou ficar por aqui Não tem mais porque se alongar Não vou ficar aqui metendo pau no jogo Mais do que a galera vai meter Na internet, tenho certeza que essa porra aqui vai ser Massacrada Inscreve no canal se você não é inscrito Esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores E seguir lá na Nimo, Nimo.tv Barra Louco Baltar E também, é claro Se inscrever no canal aqui Compartilhar o vídeo pra ajudar Fortalecer o trabalho Tamo junto, galera Grande abraço É nóis Até a próxima Fui Tchau Tchau